Marcha, soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso pro quartel O quartel pegou fogo, São Francisco deu sinal Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional Marcha, soldado, cabeça de papel O tiro de guerra 08008 aqui da cidade de Pedreiras estará realizando no dia de hoje, sexta-feira e amanhã no sábado a primeira colônia de férias, onde o público-alvo são familiares de atiradores e crianças carentes aqui do município Aqui ao meu lado o comandante e subtenente César Barros que vai dar mais detalhes dessas ações que estarão sendo realizadas aqui no tiro de guerra Subtenente, primeiro fale pra gente de onde partiu essa iniciativa Essa iniciativa partiu dos próprios atiradores do tiro de guerra que levaram pra mim a situação das férias das crianças Então nós temos as crianças da rede privada e da rede pública principalmente municipal e estão de férias E a gente percebe que tem poucas atrações principalmente pras crianças mais carentes, baixa renda Então os atiradores foram convidados a trazer os seus familiares e nós estendemos o convite à comunidade próxima do tiro de guerra e principalmente as crianças mais carentes Fizemos contato com algumas instituições, pessoas próximas do tiro de guerra Fizemos um esforço grande pra organizar o lanche pras crianças as brincadeiras, as atrações Então nós estaremos realizando no dia 22 e no dia 23 de julho pela manhã, das 8 horas até as 11h30 As crianças estarão conosco As crianças menores de 5 anos Elas podem vir desde que estejam acompanhadas por uma pessoa responsável pra poder aproveitar também As principais atividades que estão sendo desenvolvidas aqui? São aquelas brincadeiras mais antigas Corrida do saco, como a gente pode ver Cabo de guerra, pula a corda A gente tem orientação com bússola Ensinamos as crianças a fazer orientação Encontrar alguns pontos dentro do tiro de guerra Aí temos duas pistas de corda A falsa baiana e a ponte de três cordas E além disso, o principal, que é o futebol por meninos aqui no campo Também serve como iniciativa mostrar a área militar pra essas crianças que eu tenho certeza que muitas delas tem o sonho de ser um oficial do exército Sim Nós apresentamos as nossas instalações mostramos o que fazemos Nós iniciamos o dia, na verdade, com o hasteamento do pavilhão nacional Amanhã nós iremos repetir o hasteamento e iremos fazer o canto do hino Eu gostaria de salientar aqui que eu tive um apoio muito grande da Prefeitura de Pedreiras A prefeita Vanessa Ela não pôde estar presente mas, através dos seus secretários foi uma ajuda muito grande pra que esse evento pudesse ser realizado Então, nós contamos com o apoio da Prefeitura do Corpo de Bombeiros que também nos auxiliou na montagem das pistas de corda Essas pessoas eu gostaria muito de agradecer Sr. B, como é que está o engajamento dessas crianças no dia de hoje? Bom, elas estão aproveitando bastante A gente tentou afastar elas um pouco do mundo digital O uso do celular, do computador A gente tentou trazer aquelas brincadeiras mais antigas Até para ser um resgate e para que elas possam se exercitar fisicamente e descansar e aproveitar um pouco das férias que já estão da metade para o fim E o tiro de guerra, nós temos espaço nós temos uma área boa e eu acredito que seja uma função do tiro de guerra também essa integração com a comunidade local Inclusive, antes da nossa equipe chegar aqui ao tiro de guerra O senhor relatou para a gente que teve uma criança aqui que fez o uso do microfone e cantou a canção aqui do tiro de guerra de cor e saltear Sim, então nós tivemos duas crianças que se destacaram aqui de forma voluntária uma menina, a Lana, ela fez um agradecimento ao nosso Pai do Céu pelo alimento, pela nossa vida foi muito bonito o momento e também tivemos o Matheus uma criança, ele fez a oração do guerreiro de selva ele sabia de cor, fui tentar auxiliar de alguma forma ele falou que não precisava e sabia mesmo então ele proferiu a oração do guerreiro de selva toda, foi isso Aproveita a oportunidade e faça o convite para aquela criança que não pôde vir hoje para vir amanhã Sim, é importante Para as crianças que perderam o dia de hoje essa manhã da coluna de férias aqui no Tio de Guerra nós temos amanhã de sábado estaremos nos esforçando novamente, concentrando todo o esforço para que saia tudo bacana que nenhuma criança se machuque e que elas aproveitem as brincadeiras que aqui a gente está preparando no Tio de Guerra